E aí galera, beleza? Chogamer aqui e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft E hoje eu queria trazer para vocês a versão 1.1 do Minecraft É isso aí, eu vou dizer as coisas que eu sei, as coisas que eu aprendi por aí E eu queria trazer para vocês um vídeo, eu já tinha gravado uma vez, só que aí eu não gostei muito e agora eu estou gravando novamente Bom, a primeira coisa que vocês já devem ter percebido é aqui, que é que você pode pegar todas as linguagens que você quiser E isso já é uma coisa muito bacana, inclusive tem até japonês aqui e tal Mas por enquanto eu estou usando a português, ok? Então vamos partir para a próxima coisa que eu sei, foi isso que eu quis dizer Bom, você vem em um jogador, criar novo mundo e aqui você vem opções de mundo Aí você vem, tipo de mundo, aqui vai ter outro tipo de mundo Antes, antigamente só tinha o padrão, agora você tem o super plano, que é aquele mundo que você pode construir o que você quiser Aí agora, em vez de baixar, você tem a opção de colocar o mapa reto simplesmente pelo Minecraft, ok? Vamos para a próxima Beleza, partimos aqui para a terceira coisa E a terceira coisa é uma coisa bem legal Que adicionaram ovos Que com cada ovo você adiciona um animal ou algum monstro Por exemplo, a gente está no mundo normal, a gente não está no nether E a gente pode adicionar o gas deers Que agora também modificaram o som dele Como vocês podem estar ouvindo, ele faz vários tipos de barulho Outra coisa também muito legal é que agora você tira a lã da ovelha e ela nasce Bom, agora também a gente tem 25% de chance de cair alguma maçã vermelha da árvore Mas caso isso não aconteça, você queira de um jeito mais fácil Agora também tem a possibilidade de você fazer o seguinte Você pega apenas 9 pepitas de ouro Que é o... eu esqueci o... é Gold Nugget o nome disso E você pega 9 dele Pega uma wooden plank, que é a mesa de trabalho Aí agora você pode estar fazendo assim, ó 7, 8, é 8, apenas 8 Gold Nugget E aí você pode colocar agora E agora você tem uma maçã dourada de uma forma muito mais fácil Que agora realmente está bem melhor para fazer maçãs douradas Bom, eu vou mostrar para vocês todos os tipos de... Cadê a ovelha? Eu queria mostrar para vocês Que agora também dá para fazer uma outra coisa com a ovelha Mas isso não vem ao caso agora Eu vou mostrar para vocês todos os tipos de... De ovos Que é para não ficar... Chato, né? Aí, aqui, ó Você tem aranha da mina abandonada Você tem zumbis Você tem vacas Galinhas E assim sucessivamente Aqui slime Creepers Temos aqui o Ghast Deers Como eu já tinha falado Deixa eu só ir pegar mais Alguns dos ovos Que é... Os outros provavelmente são os mais legais Deixa eu só guardar esses daqui Ah, galera O que eu mais queria mostrar para vocês É esse invocador de chama Vocês vão ver o que ele faz Ele é bem fodinha mesmo Deixa eu só pegar esses daqui Aqui, ó A vaca dá... A vaca eu já tinha mostrado Então, aqui tá, ó Esse daqui é o... É o bicho que invoca... Que dá o... Como que é o nome? É... O Blaze Hood pra gente Ele dá o Blaze Hood pra gente E a gente pode fazer A nossa... Os nossos esquemas de poções Então, aqui tá todos os tipos de monstros Que, inclusive, aqui é a slime do inferno O lobo e etc Bom, eu só queria trazer esse vídeo Para não deixar em branco, né? Que tem a nova atualização do Minecraft Eu espero que vocês tenham gostado O lobo matou a ovelha Você foi muito gentil É... Eu sei que tem mais algumas coisas Só que eu tô esquecendo agora Qualquer coisa, se eu lembrar Aí eu falo pra vocês Uma coisa que eu esqueci de falar E que é bem importante Agora também dá pra você... É... Por exemplo, quando você estiver no survival E estiver com bastante level Você vai poder também Usar a Enchantment Table Colocar o arco E vai poder encantar o seu arco Também é uma coisa muito importante Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Também eu troquei de skin Eu espero que vocês gostem E... E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também, né? Se você gostou do vídeo Claro, clique em gostei Se você gostou mais ainda E quiser me ajudar Favorite E se inscreva, beleza? Pra um ficar feliz Bom, então Foi esse o vídeo Eu queria mostrar pra vocês Basicamente todas as... Algumas coisas que eu sei, né? E... Bom É... Fiquem na paz Um abraço E...